O vagalume, também conhecido como perilampo, é um inseto coleóptero que possui emissões luminosas devido aos órgãos fosforescentes localizados na parte inferior do seu abdômen. Essas emissões luminosas são chamadas de bioluminescência e acontecem em razão das reações químicas onde a luciferina é oxidada pelo oxigênio nuclear produzindo oxiluciferina, fazendo com que o inseto emita luz. Os vagalumes são insetos noturnos que vivem ao redor de todo o planeta, exceto nas zonas mais frias como os polos e os países perto do círculo polar ártico. Na verdade, eles preferem climas temperados e ambientes úmidos. Por que os vagalumes brilham? Quase tudo na natureza se resume a buscar alimentos, preservar a vida e procriar. No caso do brilho dos vagalumes, sua finalidade é a procriação. Machos e fêmeas brilham, mas quem começa o show de luzes, após o cair da noite, são os machos. Música 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 Música